Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje vou falar um pouco aí sobre beleza natural na quarentena. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então bora comigo que eu vou mostrar. Eu sempre deixo aqui embaixo no inbox de informação vários links, sendo que um deles é o Médio do Respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. Nada melhor do que falar de beleza natural vindo aqui toda natural, sem maquiagem, para conversar com vocês sobre esse assunto tão pertinente na atualidade, que é a beleza aí na época da quarentena. A nossa forma de lidar com muitas coisas vai mudar pós-quarentena, porque a gente viu agora o que é de fato essencial, o que de fato é importante na nossa vida. E a beleza ocupa um papel interessante. Quando a gente fala de alguns procedimentos estéticos, até mesmo maquiagem, depilação, são coisas que as mulheres vêm usando, muitas vezes até de uma forma automática, sem se questionar se ela faz isso porque gosta, porque é algo terapêutico para ela, porque é algo que traz um bem-estar, ou se é algo imposto pela sociedade ou pelo outro. Tem pessoas que, inclusive, nessa quarentena, pararam de se depilar. Ora, se ela parou de se depilar, ela não fazia para ela, ela fazia para o outro. E aí temos uma grande questão. Até que ponto o que você faz por você, pela sua parte estética, é realmente algo que você quer fazer? Porque, veja bem, você não é obrigada a absolutamente nada. Você tem que se olhar no espelho e estar em paz com a imagem que reflete ali. Se você não está em paz, com isso temos uma grande questão, que a terapia pode te ajudar, evidentemente. Porque é interessante que tudo que a gente fizer na nossa vida, a gente faça por prazer, e não por obrigação, né? Nós, mulheres, nós nos permitimos viver nesse esquema escravocrata durante muitas décadas, né? De que a mulher tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser magra, tem que estar com a pele sempre perfeita, tem que estar sempre maquiada, tem que estar com o cabelo em ordem. Não pode ser careca, não pode ter o cabelo raspado, tem que ser comprido, porque o comprido remete à sensualidade. São tantas regras que no meio de tudo isso você perde a tua essência se você não parar e repensar as suas atitudes. Então eu quero que você, nessa quarentena, pense no porquê você faz aquilo que você faz na área da beleza. Será que eu realmente gosto de me depilar? Será que eu realmente gosto de ficar passando esse monte de coisa que eu passo na cara? Sabe? Porque senão você pode tornar os seus processos aí de beleza mais simples, né? Se você não gosta muito e faz só pelo outro, repense isso, repense. Porque, claro, que tem coisas... Eu vou falar por mim, né? Maquiagem pra mim é uma ferramenta de entretenimento, de terapia até, porque quando eu tô fazendo maquiagem é muito gostoso, eu tô ali comigo mesma, pensando. É até uma prévia, porque eu organizo o meu pensamento, organizo o roteiro que eu vou falar, eu penso em como eu vou conversar com você de casa. Pra mim é muito satisfatório. Mas eu percebi que tem muitas pessoas que faziam coisas relacionadas à beleza por pura pressão estética. Não se sinta pressionada a nada, a nada, absolutamente nada, porque você não é obrigada a nada. Coloca isso na sua cabeça. Essa é a mensagem, é uma mensagem muito poderosa. Nós precisamos ser cada vez mais livres na nossa forma de existir no mundo. Isso é muito importante. Seja você, na sua essência, e não se permita ser moldada por regras que não levam a nada. Invista no seu autodesenvolvimento pessoal. Invista em você, nas coisas que você curte, nas coisas que você gosta. E você não precisa se apresentar melhor toda rebocada pra sociedade. Você precisa se apresentar da forma como você acha interessante. Porque quando a gente também se sente confortável na nossa própria pele, do jeito que a gente é, as pessoas elas veem isso, elas conseguem sentir isso. Entendeu? A coisa mais legal em uma pessoa é a sua autenticidade. É você ser aquilo que de fato você é. Isso parece simples, mas não é não. Tem muita gente que usa muitas máscaras aí, não só essas máscaras que a gente tá vendo agora, mas outras máscaras. Você vê, eu me sinto super confortável na minha pele. Tudo bem, é diferente. Você pode ver, eu tô vendo ali no visor ali, é diferente. Né? Eu não tô com nada. Mas tá aí. A realidade é essa. Isso é o que eu sou. Não é que a maquiagem também me transforme em outra coisa. A maquiagem, ela vem para esconder uns defeitinhos, né? Mas não tem que ser uma ferramenta, assim, de uma muleta que você fica ali se amparando. Sabe? Tem que ser mais uma ferramenta lúdica, uma coisa bacana que você sente prazer em fazer. Se tá pesado, tira da sua rotina. Sabe? Tudo que tiver pesado, gente. Eu acho que essa quarentena veio para nos ensinar tantas coisas. Que as coisas mais importantes da nossa vida, você não precisa, sabe, de nada pra fazer. É você dar uma gargalhada com a tua mãe. É você tomar um café aí com a tua família. Sabe? Vamos pensar nisso. O que é de importante na minha vida que eu quero levar, que eu fiz nessa quarentena e que eu quero levar adiante, sabe? Pensa nisso. São questões existenciais importantíssimas pra você refletir. Espero que esse vídeo tenha ajudado aí a você se pensar um pouco mais. E se você gostou, não se esqueça de deixar o gostei pra mim aqui embaixo, isso é muito importante pra mim. Comente também o que você achou, assim, sem make. É a primeira vez que eu acho que eu faço vídeo, assim, sem maquiagem nenhuma, né? Ou faz tempo que eu não faço, não sei, não me lembro. Mas enfim. Me fala o que você achou, se eu continuo bonita e sem maquiagem. Se inscreva no canal, é muito importante pra mim que você se inscreva no canal. E é isso aí. Um beijão, mais um beijão, mais um beijão, mais um grande nesse seu coração de gancho. Fique na paz e até a próxima. Tchau!